Esse é um exercício sobre organos metálicos. Então, o que são os organos metálicos? Quando nós temos um átomo de carbono fazendo uma ligação com um metal do bloco D, um metal de transição. Esses metais apresentam orbitais semi-preenchidos, ok? Então, eles realizam ligações com moléculas orgânicas de modo a completar esses orbitais semi-preenchidos. Tá legal? Então, o que acontece? Nós temos a combinação desses elementos formando essas espécies organos metálicas de modo com que esses elétrons, esses elementos, melhor dizendo, do bloco D, adquiram uma configuração dos 18 elétrons. Então, hoje nós vamos falar sobre a química de coordenação, que é uma outra classe de compostos que envolve, basicamente, os elementos do bloco D, que é, digamos assim, uma segunda classe envolvendo esses elementos. Então, basicamente, esses elementos podem se combinar formando os organos metálicos, que é o que nós vimos ontem, e os compostos de coordenação, que é o que nós vamos ver hoje. Então, esse exercício, ele é um exercício sobre organos metálicos, tá legal? E ele diz o seguinte, os processos catalíticos industriais representam uma das principais aplicações dos compostos organos metálicos. Considerando a aplicação desses compostos durante o processo de adição em substâncias orgânicas, explique por que a catálise ocorre. Então, o que é catálise, né? O que são processos catalíticos, na realidade? Um catalisador é uma substância utilizada para acelerar, para aumentar a velocidade de uma reação. Então, ontem nós falamos bastante sobre os organos metálicos, e nós mencionamos que uma das aplicações dos organos metálicos era nos processos catalíticos, tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos, ok? Para que nós tenhamos um organo metálico, o que eu preciso? Eu preciso de um metal de transição, e eu preciso de uma molécula orgânica que apresenta insaturações, ou do monóxido de carbono, que nós falamos bastante a respeito dos organos metálicos, formado pela combinação com o monóxido de carbono, ok? Esses elementos, eles vão se ligar a essas moléculas até adquirir uma eletrosfera estável, que seria uma eletrosfera com 18 elétrons, ok? Então, é a regra dos 18 elétrons e não a regra do octeto, tá legal? E o que acontece? Quando nós temos a ligação entre o metal e entre esses compostos orgânicos ou monóxidos de carbono, entre o carbono propriamente dito, o que está acontecendo? O metal, ele apresenta orbitais D's semi-preenchidos. Então, vão ter alguns orbitais que estão vazios, ok? E vão ter orbitais que vão ter elétrons ocupados. Nesses orbitais vazios, ok? Do metal, vou dar o exemplo com o monóxido de carbono, mas poderia ser com uma molécula orgânica, nós temos uma ligação do tipo sigma, no qual os pares de elétrons provenientes da molécula orgânica do carbono, se encaixam nesse orbital vazio, formando uma ligação do tipo sigma, tudo bem? Agora, outro tipo de ligação é o que nós chamamos de retrodoação. O que é a retrodoação? Nós temos elétrons, ok? Do próprio metal, que vão se encaixar nos orbitais moleculares pi antiligante, ok? Presente nesse composto orgânico, formando o que nós chamamos de retrodoação. Então, o que é a retrodoação? É o acomodamento dos elétrons do metal em orbitais moleculares que estão vazios na estrutura do composto orgânico. Então, nós temos esses dois tipos de ligação. Uma ligação com caráter sigma, no qual a ligação é frontal, então o par de elétrons da molécula orgânica preenche o orbital vazio do metal. e uma outra ligação do tipo pi, no qual nós temos basicamente o contrário. Os elétrons do metal se encaixam nesses orbitais antiligantes da molécula orgânica. Agora, vamos entender um pouquinho o que o exercício está falando, né? Ele está dizendo o seguinte, que em processos de adição, de reações de adição, o que é uma reação de adição? É uma reação no qual ocorre a quebra da dupla ligação. Então, reações de adição são reações orgânicas na qual nós temos um composto insaturado, um composto que apresenta uma ligação dupla, perfeito? Então, o que acontece? Esses dois tipos de ligação que eu acabei de mencionar, do tipo sigma e pi, vão acontecer entre o metal e esse composto orgânico. E por que ele acelera, né? Por que a formação do organo metálico acelera a reação? Por que isso acontece? Porque essa é a pergunta do exercício, né? Por que eu posso utilizar um organo metálico nesse processo de catálise? Qual a vantagem disso? Então, o que a gente tem que entender? Quando nós temos uma molécula orgânica com uma dupla ligação, essa dupla ligação é o ponto de reatividade da molécula. É o ponto instável da molécula devido à presença da ligação pi, que é uma ligação mais fácil de ser quebrada. Agora, por que a presença do metal gerando esse organo metálico acelera a reação? Na realidade, nós vamos ter a ligação vai acontecer com esses elétrons pi, ok? Dessa molécula com a dupla ligação, ok? Então, a ligação com o metal vai acontecer pelo acomodamento desses elétrons pis, ok? Interagindo com o orbital de vazio, conforme está escrito aqui. Então, nós vamos ter aqui a nossa molécula orgânica, né? Então, os nossos elétrons que estão formando a ligação pi. esses elétrons vão se ligar a orbitais vazios do metal, que é o tipo da ligação sigma que eu havia mencionado anteriormente. Quando isso acontece, essa ligação pi, ela se desestabiliza. Ela fica mais instável ainda do que o normal. E com isso, a ligação pi já é instável. Se você desestabilizar ela mais ainda, deixar essa ligação mais instável devido à presença do metal, a reação vai se processar muito mais rapidamente, tá? Então, a pergunta era por que ele pode ser utilizado como catalisador em reações de adição, ok? Porque vai ocorrer uma ligação, ok? Dos elétrons que estão nessa ligação pi da molécula orgânica, ok? Com os orbitais vazios do metal. Com isso, essa ligação pi, ela vai ficar muito mais instável do que o normal. E, consequentemente, a reação vai ocorrer de modo mais rápido, ok? E...